O artigo de Constituição da República Democrática Timor-Leste Artigo Atos Ida Tonulo recencia Recursos naturais nação união saia nessa propriedade do Estado O NB tem que utilizar a reforma lolos do interesse nacional O artigo Ida Né Macobriga a criação reserva financeira Rússia Rendimento NB Retam Rússia Recursos Naturais Ia Fundo Ida Naran Fundo Petrolífero Tuerlei Número Cia Barra de Rua Lima Lorantolo Fulan Agosto NB alterada na Lei Número São Loures em Rua Barra de Rua São Loures em Ida Loran Brunolo Recimalo Fulan Setembro Objetivo Rússia Fundo Petrolífero Né Ato contribuir para a gestão receitas petrolíferas Baseração na agora, no baseração e a futuro Fundo Né Zero Rússia Ministério Finanças Ato no dar executivo Fundo Petrolífero Não no dar responsável Basa gestão global Fundo União NB saia nesan representante e governo Fundo Petrolífero Estruturado O Conta Ida NB Zero Rússia gestora operacional MacBanko Central Timor-Leste No fundo Né La Ossia Instituição Ida Ketak Fundo Mineré continua no dar Fonte financiamento principal Por orçamento geral estado Do relator anual Fundo Petrolífero Tinha rindo a sandova recensia Rússia e Ministério de Finanças, a Rússia início criação fundo, alô na transferência do orçamento geral do Estado, Rússia e levantamento do fundo petrolífero. Rússia e Ministério de Finanças 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 A execução do orçamento geral do estado tem um número de R$ 0,00, do portal Transparência do Ministério das Finanças, que inclui compromissos na obrigação, mas o SNDB atualmente circula em economia por R$ 0,00. O total orçamento toca um número de R$ 0,00, significa a economia Timor-Leste, Laohela, mesmo enfrenta a situação surta do Covid-19. Na decisão, o Governo lhe pediu o levantamento do Fundo Petrolífero Holalais para o programa para a área de infraestrutura. O Governo foi na rua para o aprovisionamento. O Governo lhe pediu o pagamento para o projeto do NB, se o carro não se o carro, a nessa acontece e a TINAM anterior será. Quando há para as receitas domésticas? E a receitas domésticas? Durante o TINAMBAR, a Gnilara nunca atinge 200 milhões de dólares. Aliás, quando o Itaharé, por exemplo, ia em 2019, receitas domésticas, 189 milhões. E em 2020, na TUMBA, 182,6 milhões. E ainda não estava saída. Distintos deputados, Cataluan, Catac e a plenária Nemos, aprovam a lei de investimento privado. Portanto, quando ia à aprovação da lei de cirança Nemos, contribuímos para a redução das receitas domésticas. Portanto, há necessidade de rever fila-fale a lei de investimento privado e da NEM. Quando a execução orçamental, há uma contradição ruma, a explicação que a State Menos e o Primeiro-Ministro. A execução orçamental, na B, distintos deputados, se a Bela acompanha, e a transparência, o portal de transparência é 12,2%, na Catac incluímos compromissos ou obrigações. Mas bem, quando a Itajaré ou a Senna B, atualmente, circula a economia, agora dará 10,4%. Portanto, a montante é 196,3 milhões de dólares. Presidente KKFP reforça. Os representantes do povo sirio e do Parlamento Nacional têm que preocupar a lei de política e o governo união. O insato liberta o povo russo e a pobreza nela. Isto é o governo união. Os representantes do povo minera ini. Nós falamos que o governo jurídico é em comunidade mal sem interesse. Nós temos um governo de NEMI alcanso rural, temos que ter o Parlamento, ou Geral. Nós temos que ter o Parlamento, ou seja que as pessoas. Como se pesquisas, ou seja que as pessoas, a maioria dizem que o povo usou, o povo люди não são perguntas, dizendo que elas não são perguntas do Parlamento Nacional. O sentido, é que o Parlamento Nacional nunca tem preocupação para o povo. Eles falam que o governo jurídico se não falam que as coisas importantes de política. O Parlamento Nacional tem a fiscalização da escola, o livro na Tonkala, a educação do dia, tem a fiscalização para o hospital, tem equipamento na Tonkala, e tem o fundamento para o povo agora, do que com esse assunto que se vê, com essas brincadeiras. Além do Parlamento Nacional, a sociedade civil nos preocupa quando vai circular o Ministério da Finanças, que vai ser o Ministério do Ministério, ou por cento rito, ato financia o programa cesta básica. Mas o público tem que ratenekatak, decisão que ouçam cada linha do Ministério no secretário do Estado de Sirene, baseia a Lei nº 2, barra de rua, do nulo resenida, com a Lei Orçamento Geral do Estado, artigo sanulo resenida, com a alterações orçamentais, no nosso Lei nº 3, barra de rua, se há, com a orçamento na gestão financeira, e artigo tornulo resenvalo, com a alteração orçamentais, para o orçamento do Serviço União, e a autonomia administrativa no financeira. Tambor artigo nº 3, e o número ida até tem, o Governo maqui a competência, ato a alteração para o orçamento roto e o Ministério, na Secretaria do Estado, com a montagem de 10% do anulo, com a dotação do orçamento roto. Na Lei nº 3, da Lei nº 4, com a Lei nº 5, da Lei nº 5, do Sistema, do Sistema, do Sistema, do Sistema, da Lei nº 3, e o Nº 4, e a reunião do Conselho Ministro, decide a redução do porcento, do rito do orçamento, e o ministério do Secretaria do Estado, da Lei nº 5, e a Lei nº 5, e a Lei nº 5, e a lei nº 5, por cento atos ida. Haremos para o lado afeta metas anuais do Governo União na prestação de serviços para o público. Inclui margem para cada entidade atual ao envaiamento entre programa por cento no recente do Ludei. Atuindo o artigo 35, lei nº 13 de 2009, orçamento de gestão financeira, alteração limite máximo das despesas dos serviços e entidades do setor administrativo público, Parlamento Nacional de Edmar Belejalo. Idané, atu explica, razão tambaceira a metó e a sete por cento. Portanto, a união, background Idané, é importante para atu explicar, Idané. Então, o Governo Bela altera, dito, valor das dotações dos serviços e entidades do setor público administrativo. Banjira, alteração, compensa a redução e a valores, dotações, outros serviços e entidades. Se carrega limite máximo global, o GNN la altera. Importante atu sublinha, catac, banjira, a rua implementa programa cesta básica e a tempo nebáqueras e tanotona desafios oi oi oi. Idané, maquã, tamba atrasos aprovação de diploma xira, não ida fale logisticamente distribuição cesta básica nesse ram tempo baracliu do que inicialmente previsto, novembro, dezembro. No Némac, orçam, consegue gasto a date e a 2, torna dezembro, 31 de dezembro, 2020, 15,8%. O seu total nebê, aloca e a OGE 2020. Idané, lição ida baita roto, catac, ter dinheiro não significa ter orçamento. Ia oção, para gasta, lá significa belegasta. Idané, catac, fundo Covid, ia 2020, muno russa e 333 milhões, maia 31 milhões. Portanto, Idané significa catac, quebra ida, redução ida quase 90%, ou liu 90%. Então, pergunta, Macné, ida calai solução para o selo fornecedor cesta básica? Bom, o governo constitucional sempre fiar catac, lá ia problema ida, que lá ia solução. Então, vai dané, ia solução rua, ida, aumento e a dotação fundo Covid-19, ida segundo, linhas ministriais ida, halou pagamento diretamente, uscirne orçamento rássico. Ia quinta, lorundu nulo reslima fulane, Banco Central Timor-Leste, clarifica con aba conta, nebê, ia federal, Reserve Bank of New York, mudar fundo, Estado Timor-Leste, no registro do Banco Central Nyanaran. Tamba lei prevê o ono a catac, governo e a conta ida deit ida BSTL, tamba ne banheira deit governo timor-leste, ha cara que hala levantamento, o se conta fundo petrolífero. Ministério Finanças, a ruca instrução, transferência ida BSTL, ha foi um processo político, o que tu conclui, não publica o ono e a jornada da República. Primeiro ministro, Tauro Matandua, confirma, público labela, fia rumores, que a boatos com o Banco Federal para a América, la transferra fundo minerai. Tamba governo, macanece, órgão soberano nebê, e a responsabilidade, a Tuhalao, non executa políticas da nação uniana, non sanece, administração pública, ni órgão superior. a tuhalao, Então, a gente vai se preocupar com o governo. 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 Mas pronto, a gente vai ter informação sobre os ministérios de finanças. A gente vai ter necessidade atual levantamento. Mas quando obriga, a necessidade obriga, é algo. Então, a gente vai se preocupar com o governo. E, operado assim, é uma proposta do governador aprovada igual ao Parlamento Nacional. no reto a promulgação do Rússi-Presidente da República e da NFO na competência do Governo e do Ministério das Finanças. Atual o levantamento baseado no cash flow, no ralo a despesa do OSANB-IH, do artigo são o resenso da Lei Fundo Petrolífero União. Querido Santos, Jaime dos Santos, XMN. Legenda Adriana Zanotto